Olá, boa noite. Eu sou a professora Renata Sintra, estou como coordenadora do curso de licenciatura em pedagogia pela Universidade Aberta do Brasil e tenho a honra de hoje estar mais uma vez aqui, dando as boas-vindas aos participantes do quinto módulo do curso de extensão. Então, eu quero aqui agradecer imensamente as palestrantes, Tainá, a professora Reila, o Isael, que está aqui conosco, pela solidariedade acadêmica de vocês, por estarem aqui colaborando com o aprendizado de vocês, para o nosso curso de extensão. Também agradeço imensamente a professora Helen Cristina, que de prontidão aceitou o convite para vir mediar conosco mais esse evento. Muito obrigada a todos e todas, e eu acredito que essa solidariedade acadêmica que existe na área do ensino, eu falo sobre ensino e educação de modo geral, né, é que faz com que a docência realmente tome força, tome foco e realmente a gente consiga fazer a diferença. Então, a Universidade, a Unemart, é imensamente grata à professora Tainá, ao professor Isael, à professora Reila e à professora Helen, por vir contribuir conosco aqui. Eu trago aqui também o abraço de agradecimentos da diretora da Educação à Distância, a professora Rinalda Bezerra Carlos, do coordenador adjunto, Roberto Tical, que infelizmente não tem como eles estarem em todos os eventos, né, que acontecem dentro dos cursos, né, da Educação à Distância, mas eles deixam aqui, eles sabem, eles têm ciência desse evento aqui, e deixo um abraço para vocês. Também trago aqui o abraço da professora Suzeli Paisano, né, que sempre está à frente de toda a organização do curso de extensão, mas que infelizmente hoje, por força maior, ela não pôde estar aqui conosco. fisicamente ou participando, mas eu tenho certeza que ela está, de alguma forma, aqui contribuindo conosco também, né. Então, quero dar as boas-vindas a todas as tutoras presenciais à distância que nos acompanham, as professoras também, em especial as acadêmicas e os acadêmicos, que não têm medido esforços, né, para poder investir na qualificação de cada um e de cada uma, e isso é muito importante para nós que estamos à frente de um processo de qualificação, né, professora Tainá, Isael, Heila e Ellen, nós sabemos o quanto é gratificante ver as acadêmicas e os acadêmicos investindo na sua qualificação. hoje nós vamos dar início ao quinto módulo do nosso curso de extensão, pesquisa científica, o que é e como fazer, e a live tem a denominação de verticalização da pesquisa científica, que é um curso de extensão organizado pelo curso de licenciatura em pedagogia pela Universidade Aberta do Brasil, né. Então, a DEAD tem a honra aqui de estar hoje fazendo a abertura de mais este módulo que tem contribuído significativamente para o processo de aprendizagem das nossas acadêmicas e dos nossos acadêmicos, tá. Eu quero deixar também o meu agradecimento aqui para a professora Suzeli, que já falei dela, mas mais uma vez eu quero agradecê-la. Ao professor Júlio Lara, que está sempre participando conosco. A professora Veigma, que também nos ajudou em toda essa organização desse evento, dessa live de hoje. Ao Tiago, que está sempre junto, sempre presente, sempre acompanhando, extremamente solidário conosco. Eu tenho certeza que esse evento de hoje vai contribuir muito, muito para que não só a organização de todo o processo burocrático que exige o curso, que é na organização da elaboração de um artigo, mas, consequentemente, para um processo de aprendizado e futuras investimentos em outras qualificações dos nossos acadêmicos e acadêmicas, como num processo de mestrado, num processo de doutorado, nos seletivos de concursos e etc. Eu acho que a docência só ganha com todo este evento, tá. Então, muito obrigada mais uma vez a todas e todos aqui presentes. E agora eu passo a palavra para a professora Ellen Cristina, que, de prontidão, né, aceitou estar aqui conosco hoje, para que ela possa fazer toda a mediação. Mais uma vez, obrigada de coração. Um abraço e um bom evento a todas nós. Obrigada, professora Renata. É um prazer estar aqui, tá. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Ellen Cristina Borges, eu sou graduada pela Universidade Estadual de Mato Grosso, a UNEMAT, né, e neste momento eu vou estar apresentando os nossos palestrantes, né, para que nós possamos começar a nossa live. Muito obrigada, professora Renata. A nossa primeira palestrante, a doutora Reila Márcia Borges Rodrigues, formação, doutora em estudos literários pela Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, campus de Tangará da Serra, realizando o estágio Sanduíche na Universidade de Aveiro, CAPES, e o estágio na disciplina de literatura de língua portuguesa na UNEMAT, campus de Cáceres, FAPEMAT. Mestre em estudos literários pela Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, campus de Tangará da Serra. Especialista em inovação tecnológicas na educação pela Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, campus de Colíbia. Especialista em fundamentos da educação didática e docência do ensino superior, UNIVAG, Varza Grande. Graduada em letras pela Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, campus de Pontal da Araguaia. Membro dos grupos de pesquisa, estudos decoloniais, perspectivas de diálogo e discussão dos procedimentos teóricos e metodológicos latino-americanos nos cursos de licenciatura adaptados à realidade multicultural do Brasil. Grupo de estudos sobre universidade, UFRGS, UNEMAT, UFMT. Atuação profissional. Atuou como professora bolsista nos cursos de artes, letras inglês e letras espanhol da DEAD, UNEMAT. Atualmente, é professora efetiva da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso, lotada na Escola Ana Maria das Graças de Souza, Noronha, em Cáceres, Mato Grosso. Tainá Aparecida Ramos de Oliveira. Formação, graduada em letras pela Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, Cáceres. Mestre e doutora em estudos literários pela Universidade do Estado de Mato Grosso, PPGEL Barro-UNEMAT, Tangará da Serra. Membro do grupo de pesquisa, estudos decoloniais, perspectivas de diálogo e discussão de procedimentos teóricos e metodológico latino-americanos nos cursos de licenciatura adaptados à realidade multicultural do Brasil. Atuação profissional, experiência profissional na área de letras, ministrando aula de língua portuguesa, literatura e redação. Israel da Silva Souza. Formação, graduação e licenciatura em letras, língua portuguesa e literatura da língua portuguesa pela Universidade Federal do Piauí, mestrado em letras com área de concentração em linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Piauí, doutorando em linguística pelo Programa de Pós-Graduação Estricto Senso em Linguística da Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT. Membro do grupo de pesquisa, grupo de estudos da teoria das operações iniciativas, GTOI, UFPI, variação e invariantes na linguagem, EPGEL, UNEMAT. Atuação profissional, experiência profissional na área de linguística, com ênfase em teoria e análise linguística em ensino de língua portuguesa. Atua como doutora à distância no curso de pedagogia da ADA de UNEMAT. Neste momento, vou passar a palavra para a doutora Reila Marcia Borges. Tchau, tchau. Desculpa, eu esqueci de ligar o microfone. Eu sou a professora Reila, doutora em estudos literários pela Universidade do Estado de Mato Grosso. E é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre a pesquisa, algo que a gente vem construindo com muito sacrifício, com muita força, com muita solidariedade, que é necessária a solidariedade das pessoas, a abertura para essa pesquisa e o conhecimento que se construiu ao longo do tempo. A minha palestra vai girar em torno da pesquisa e como ela foi se construindo. Então, eu estou aqui com os meus colegas, colegas de luta, colegas de conhecimento, de compartilhar as nossas lutas, nossos pensamentos, nossas ideias críticas. E é a professora Tainá, que fizemos o doutorado juntas, professor Isael, que conheço a longa data, né, através dos eventos que a gente vem participando, que a gente vem construindo. E vou falar sobre a minha pesquisa, mas antes, eu quero dizer por que esse nome verticalização do tema dessa apresentação, dessa live. A verticalização é uma estrutura que a universidade proporciona ao acadêmico à medida que ela oferece os cursos de graduação, de pós-graduação, num espaço em que te possibilita frequentar, te possibilita fazer a pesquisa. No meu caso, eu fiz letras na UFMT, me formei em 96 e já venho dando aula desde há muito tempo, né, porque eu fiz magistério e já dava aula quando fiz a universidade. E quando eu saí da universidade, antes de integrar um curso de pós-graduação estricto senso, que é o mestrado e o doutorado, eu fiz duas especializações, que se chama lato senso, né, a especialização está dentro dessa nomenclatura, lato senso. E aí, como que eu pude começar a minha pesquisa pensando, lá na graduação, já pensando nessa verticalização, em cursar já uma especialização, em cursar um mestrado ou um doutorado, né, que é isso que a gente vai construindo ao longo do tempo. Então, a minha graduação, eu fiz já pensando, a minha monografia, eu já fiz pensando em uma linha da literatura, na linha da literatura. Então, eu construí uma monografia, uma pesquisa, no decorrer da graduação, porque a gente não constrói uma pesquisa no final da graduação, a gente constrói em decorrer, durante, né, vai pensando e vai construindo o projeto e depois a pesquisa. Junto com a minha orientadora, que hoje é uma grande escritora da literatura matogrossense, que fez a maior historiografia de Mato Grosso, é a doutora Ilda Magalhães. Juntas, nós construímos uma monografia que pensava a literatura infantil-juvenil e o processo da adolescência. Como a literatura pode contribuir com a adolescência, o pensar na adolescência, né? Na especialização, algum tempo depois, em 2010, eu fiz ainda pensando na literatura, mas por outro viés, eu pesquisei como a literatura é transportada, é colocada no cinema, como ela é contextualizada, essas obras literárias dentro do cinema, né? A segunda especialização, em 2017, eu não fiz dentro da literatura, mas pensando ainda na formação de professor, né? O mestrado, ele veio um bom tempo depois, porque eu só pude fazer, concorrer no seletivo do mestrado numa universidade pública, quando houve, quando abriu o programa aqui em Mato Grosso, né? Então, eu já tinha um programa na UFMT, tentei na UFMT, na Unemate, passei em ambos e escolhi a Unemate, porque eu queria continuar com a literatura, né? E escolhi fazer nos estudos literários, em Tangará da Serra, pesquisando o teatro de Ariano Suassuma. Dentro da literatura, eu pesquisei, comecei a pesquisa com o teatro, especialmente o teatro alto da comparecida, como que ele trazia, como que esse escritor, ele trazia os elementos culturais nordestinos, como que a cultura nordestina influencia todo o país, influencia todos os espaços, como essa cultura popular é tão forte e tão crítica, à medida que ela critica a desigualdade social, critica os altos escalões da nossa sociedade, que impede que algumas coisas cresçam, que algumas coisas melhorem. Então, é um teatro extremamente crítico. E aí eu pude continuar nesse mesmo programa, que é isso que eu estava falando, quando a universidade verticaliza essa pesquisa, ela proporciona para você uma estrutura que você possa continuar a pesquisa. e como que isso reverbera na sala de aula, como que isso se produz na sala de aula, né? Esse professor pesquisador, esse professor se formando mais crítico, como que isso volta para a sala de aula, para a formação do professor, para a melhoria da sua aula, né? Então, pensando nisso, nessa formação, eu continuei no curso de estudos literários, como fazendo doutorado ainda no programa de estudos literários, e realizei também, durante o doutorado, um estágio, sanduíche, na Universidade de Aveiro, em Portugal, com a Bolsa CAPES. Lá eu fiquei quatro meses pesquisando na Universidade de Aveiro, e participando dos eventos, participando da cultura, participando das aulas, e foi um grande aprendizado, né? Foi um... Eu trouxe um enriquecimento para a minha... uma bagagem, para a minha... enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto professora, né? Mas, antes, eu tinha feito o estágio aqui, na Universidade de Cáceres, com a turma de letras, porque eu consegui uma bolsa FAPEMAT, e com essa bolsa eu consegui realizar um estágio aqui na Universidade, que também foi muito enriquecedor, pude conhecer várias instâncias de dentro da Universidade, no campus de Cáceres, né? Ainda continuando com o Ariano Suassuna, eu venho pesquisando no doutorado o riso, o riso, né? O cômico, e como que esse riso, ele traz a criticidade para o leitor, para o espectador. No caso do teatro, ele possibilita a leitura e possibilita a verificação, né? Da peça. Da apresentação da peça. Então, como que esse riso, ele pode, dentro desses efeitos cômicos nas peças do Ariano, como ele pode ser tão profundo, como ele pode trazer tanta criticidade, né? Seus personagens, muito simples, o cenário, era muito simples, tudo é, todo o teatro dele é popular e muito simples e ele falava que podia ser realizado em qualquer lugar, em qualquer situação, né? Porque era muito simples, porém, um texto muito crítico. Então, quando eu apresento a minha pesquisa, tanto do mestrado quanto do doutorado, todas as pessoas conhecem o Alto da Contagrecida, né? Que é a sua principal obra, a obra que teve mais divulgação, que lhe deu mais prêmios, né? Trouxe mais visibilidade para o escritor. Mas não é uma única obra, tem muitas obras, várias outras no mesmo estilo de criticidade, de chamar atenção para a desigualdade, para os problemas sociais, tanto do Nordeste quanto de outras regiões, né? E o Ariano Suassuna, ele trouxe ao Alto da Contagrecida em 1955, numa região de difícil divulgação do teatro, no entanto, ele veio para o Rio de Janeiro com a peça e foi, ganhou a visibilidade maior ainda em 2010 a partir do filme, né? E a minissérie. Então, as pessoas, quando eu falo em Ariano Suassuna, vem logo a cabeça das crianças, adolescentes e os jovens das universidades, vem logo a cabeça o Alto da Contagrecida, né? Porque é a sua obra mais relevante, a sua obra de maior visibilidade. Só que eles não imaginam que foi uma peça teatral em que o Ariano escreveu em 1955 e já naquela época ele já pensava todas as situações que ele traz no Alto e como a obra dele é cada dia mais atual. Ela é sempre atual, ela é sempre dinâmica, ela sempre vai fazer rir, ela sempre vai chamar atenção, né? Pelos contextos que ele traz. Então, a minha pesquisa nessa direção terminei em 2018, o meu orientador tanto no mestrado quanto no doutorado foi o professor doutor Agnaldo Rodrigues da Silva, é um amigo de longa data, nos damos muito bem e é um período longo que a gente trabalha junto, que a gente está na pesquisa, que a gente está no ir e vir, vai e volta de texto, porque o texto é isso, é um refazer constante, é uma insistência que a gente tem que ter para ele ficar minimamente bom, a gente tem que insistir, refazer e refazer quantas vezes for necessário, né? Então, eu agradeço a todos os professores por isso. Esse doutorado terminei em 2018, né? E aí eu venho falando para vocês, a partir dessa explanação da minha, da construção, da minha formação, que já estou perto de aposentar já, né? Essa construção, ela vem trazendo a importância da pesquisa na formação do professor, né? À medida que ele pesquisa, que ele traz isso para a sala de aula, que ele busca essa verticalização, essa construção, ele se faz, ele se constrói, né? e busca melhoria para a sua sala de aula, melhoria para a educação, que é isso que nós temos que fazer constantemente. Não é só na escola pública, em todas as instâncias escolares, não é só na educação básica, e sim na educação superior, em todas as instâncias da escola. Então, a gente tem que buscar sempre uma luta constante. eu, nesses 23 anos, 24, eu acho, dando aula, eu venho testemunhando muitas situações, muitas dificuldades, muitos problemas que a escola vem trazendo e vem se arrastando e vem lutando por melhoria, né? E a melhoria, ela passa principalmente pela formação do professor. Quando tem um profissional bem formado, com criticidade, ajudando o aluno a reconhecer e a pensar certas situações, nós melhoramos a nossa sala de aula, nós melhoramos o nosso país, né? E pensar dessa forma. O problema da pesquisa, né? O que que, tem muita gente que questiona, assim, tá, mas como que eu vou construir esse projeto, como que eu vou pensar a pesquisa? Então, primeiro, é pensar em algo que goste. Eu gosto de cinema, teatro, né, literatura. A minha pesquisa é nesse viés. Então, pensar, primeiro, gostar do que faz, gostar do que você vai pesquisar. Esse é o principal. Depois, você pensa na formulação do problema. Como que isso se formula? Consiste em dizer de maneira clara, explícita, compreensível e operacional a dificuldade com a qual nos defrontamos e o que pretendemos entender, resolver, responder. O que que nós vamos responder? O que que nós vamos mostrar? O que que nós vamos questionar também, né? De forma interrogativa, pensar o que se pretende estudar. Identificar o cenário que envolve o tema, aquilo que se quer pesquisar. Isso revela proximidade e envolvimento. É isso que eu disse. O envolvimento também é pessoal. O envolvimento de estudar um escritor, de estudar a sua obra, de trazer a sua obra, de manifestar todas as suas situações, né? O contexto em que ela foi criada, trazer o Nordeste para Mato Grosso, por exemplo, né? Quando eu falo dos elementos da cultura popular, eu trago o Nordeste para o Mato Grosso, trago o Nordeste para a vida das pessoas. E muita gente que está aqui se reconhece na minha pesquisa por isso, né? A questão é como eu vou mostrar essa pesquisa, essa problematização, né? Deve-se ter um entendimento de que a educação desenvolve a formação intelectual e social do ser humano. Então, eu não vou ir emocional, né? Eu esqueci de colocar aqui, mas a gente está lidando com o emocional. Quando lida com o ser humano, lida com o emocional, o intelectual e o social. Então, o que a minha pesquisa vai melhorar nesse sentido? O que ela vai trazer de melhoria para essas situações? Então, nós temos os tipos de pesquisa. A pesquisa documental, a bibliográfica, o estudo de caso, a pesquisa, dentro da pesquisa de campo, eu tenho a observação, a entrevista, o questionário, e as abordagens, elas podem ser qualitativa e quantitativa. A minha pesquisa era essencialmente bibliográfica, né? Eu propus, no início do meu projeto, um estudo de caso que era, desculpa, uma pesquisa de campo que era uma entrevista com o meu escritor lá no Nordeste, em Pernambuco, que ele morava em Recife, morou 60 anos em Recife, e ele atendia os pesquisadores, ele gostava de atender as pessoas, a responder as perguntas, a ser entrevistado, e ele era muito aberto a isso, né? Mas, infelizmente, num período de 2014, ele faleceu, logo no início da minha pesquisa. Inclusive, foi bem marcante, né? Porque eu estava em aula, doutorado, e fiquei sabendo da morte dele, e fiquei bastante triste por várias razões, né? Porque ele é, na idade que ele estava, ainda com bastante comorbidade, né? Bastante problemas de saúde, mesmo assim, ele contribuía muito, ele dava muita palestra, ele ia nas universidades, ele dava entrevista, ele era muito aberto e muito dinâmico. Então, foi mais triste ainda por isso, né? Então, a minha pesquisa se tornou apenas bibliográfica, e eu proponho na minha pesquisa, no meu mestrado, no meu doutorado, na minha dissertação, que é do mestrado, e na minha tese, eu proponho a crítica literária dentro do espaço do teatro de Ariano Suassum, né? Os tipos de registro. À medida que eu proponho um tema, uma problematização, que eu vou pensando, que eu vou fazendo, formulando o projeto, porque nós só entramos num curso a partir da formulação do projeto, de se organizar um projeto. o projeto, durante, durante a pesquisa, nós vamos fazendo os tipos de registro, que são relatórios, que são artigos, que nós trabalhamos durante as aulas, aí nós temos os tipos de registro, num curso técnico, por exemplo, tem relatório, monografia, artigo, na graduação, monografia, ou artigo, né? Na pós-graduação, na especialização, eu fiz dois artigos, nas duas especializações. No mestrado, eu fiz uma dissertação, no mestrado, estricto senso, né? Eu fiz a dissertação. E no doutorado, o meu registro foi a tese, eu produzi uma tese. E no meu pós-doutorado, que eu penso em fazer, eu vou produzir outra pesquisa que vai dar um resultado, um livro, um artigo, um outro pensamento crítico, um outro tipo de pesquisa, que eu vou ter a oportunidade de publicar em revistas, em livros, né? A minha pesquisa. Mas eu posso verticalizar o doutorado, dar continuidade na minha pesquisa. Então, encerrando, eu gostaria de dizer que, antes de mais nada, antes de pensar a pesquisa, antes de pensar em mostrar esses caminhos todos que a gente passa, que são anos de lutas, dez anos de estudo, colocando o mestrado, especialização, o doutorado, são aí dez anos de estudos, né? E que a gente, em dez anos, em vinte anos, acontece muita coisa. Nos quatro anos de doutorado, acontece muita coisa. Na sua família, na sua vida pessoal, na sua saúde. em todas as situações, né? E tudo leva a você pensar que você não vai conseguir, que o seu trabalho não vai dar altura, que você não vai conseguir realizar todas as etapas. E a gente consegue, sim. A gente tem que ter persistência, tem que ter força, tem que pensar no resultado, almejar um resultado, sonhar com ele. e eu gostaria que, nessa minha pequena fala, eu gostaria principalmente de incentivá-los a continuar a pesquisa, de incentivá-los a fazer o mestrado e o doutorado, de incentivá-los a sempre escrever, a sempre produzir, a divulgar os trabalhos de vocês em sala de aula. Esse é o meu principal ponto, meu principal objetivo aqui, é dizer para vocês, não desistam. É difícil, mas não desistam. Muito obrigada. Obrigada, professora Reila, por sua participação, suas contribuições aqui, né? São contribuições que nos inspiram bastante, né? Muito obrigada. E, neste momento, eu vou pedir para a professora doutora Tainá, né? Está fazendo aí sua participação, né? E trazendo as suas contribuições. Seja bem-vinda, Tainá. Obrigada. Boa noite. Eu gostaria de começar agradecendo pelo convite em participar dessa live, cuja temática é de extrema importância, né? Em relevância, né? Que é pensar essa questão da verticalização da pesquisa científica. E, depois dessa fala belíssima e inspiradora da Reila, fica até difícil, né? Falar, né? Sobre essa questão da... Fica difícil, ao mesmo tempo, fica também mais inspirador falar sobre essa questão da verticalização da pesquisa, porque, como ela colocou mesmo nesse último slide, a pesquisa científica, essa verticalização, você... Existem várias formas de você construir a pesquisa. Então, independente da área do conhecimento, a pesquisa científica é muito importante. Cada área tem uma forma de conduzir a pesquisa científica, né? E, como a professora Helen me apresentou no começo, né? Apresentou o meu currículo, eu sou formada em letras, assim como a Reila, né? Tenho meu vestiário e doutorado em literatura. E a literatura, ela tem uma forma específica de produzir a pesquisa científica, que, de linha geral, as minhas pesquisas, elas se pautaram muito na questão da pesquisa bibliográfica, né? Assim como o trabalho da Reila. Então, antes de eu começar falando sobre a minha trajetória de pesquisa, falar como que foi esse processo de verticalização que começou na graduação e trouxe até o doutorado, eu gostaria de ler um pequeno trecho de um dos grandes escritores da nossa literatura, que é o Guimarães Rosa, e seu livro Grande Sertão Veredas, ele traz uma passagem muito interessante, que eu acho que dialoga muito com o tema dessa live de hoje, né? Então, ele diz assim, eu peço licença pra ler, o correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Bom, essa fala do Guimarães Rosa acaba dialogando com o que a Reila acabou de falar, né? Nós não queremos aqui romantizar, dizer que tudo é muito tranquilo, não é isso. Na pesquisa científica, assim como em qualquer momento da vida, há desafios, né? Como o Guimarães Rosa coloca aí, momentos que afroxas, momentos que apertam, né? E quando eu trouxe essa fala do Guimarães Rosa, foi justamente porque nessa fala, ele traz uma ideia de dar uma palavra muito importante pra ele, que é a questão da travessia, né? Essa travessia, que é um termo que ele vai utilizar em outras produções, né? O que seria essa travessia? O que seria a trajetória? Ele coloca ainda nessa obra que eu citei, que o que importa não é somente o ponto de partida e o ponto de chegada, ou seja, de onde você parte e onde você quer chegar, mas o seu percurso, a sua travessia, né? E é justamente a pesquisa científica é esse momento de travessia, esse momento em que você tenta de uma certa forma entender e resolver de certo modo os problemas da humanidade, as questões da humanidade. E como eu falei, cada área do conhecimento tem uma forma de conduzir a pesquisa científica. Então, dialogando com essa fala do Guimarães Rosa, nós percebemos que a pesquisa vai ter momentos que, enquanto nós estamos produzindo a pesquisa, tem momentos que a gente se encontra um pouco desanimado, achando que não vamos dar conta de chegar ao final, que não vamos dar conta de terminar, mas de repente nós somos revestidos de uma força e tudo começa a fluir. Você começa a se encantar pelo seu objeto e a pesquisa se desenlancha, né? Durante um momento que eu estava pensando aí o que falar nessa noite aqui pra vocês, eu me deparei com... Eu vi o quanto eu sou grata pela Universidade do Estado de Mato Grosso em fazer parte dessa minha formação. Como eu estava conversando com os colegas antes de começarmos a live, esses momentos de encontro que os eventos eles proporcionavam as aulas foram momentos muito importantes que nos ajudaram a construir relações de amizade, relações de conhecimentos com outros colegas e que é muito importante, que auxilia muito também no desenvolvimento das nossas pesquisas. A Reila, por exemplo, eu conheci no doutorado, foi uma grande parceira de estudo, uma grande parceira de viagens, né? que nós íamos morar em Cáceres, nós íamos para Tangará e essas viagens eram sempre regadas de muito conhecimento também, diversão, de conhecimento, trocas de experiência e isso enriquece muito o nosso aprendizado. Mas agora falando especificamente sobre o meu processo, a minha construção da minha pesquisa científica, né? Eu, como foi falado no início, eu sou formada em Letras pela Universidade do Estado de Mato Grosso, Campos de Cáceres. Quando eu entrei no curso de Letras, eu gostava muito de literatura. Eu já entrei sabendo que eu gostava muito de literatura, era o que me chamava a atenção. É claro que ao longo do curso, quando você está fazendo as disciplinas, outras começam a te chamar a atenção, você começa a despertar o interesse por outras disciplinas, alguns professores trazem temáticas que também te despertam a atenção, mas a literatura sempre foi a minha prioridade. E uma questão que ocorreu comigo durante a minha graduação, que foi de muita importância, foi o fato de eu ter sido bolsista de iniciação científica, né? Eu atuei como bolsista em um projeto da revista Ecos, né? Que era uma revista que recebia, um periódico que recebia textos científicos de professores da área de letras, linguísticas e artes, tanto da Unemate quanto de outras instituições nacionais e internacionais. Bom, esse momento ele me possibilitou ter contato com pesquisa, ver como que as pesquisas dentro da minha área, elas eram produzidas, e que foi muito importante para mim. E mais importante ainda durante esse processo da iniciação científica, que foi do CISTA, foi o encontro com o meu orientador, né? Então, na minha graduação, nesse momento eu encontrei com o professor Aguinaldo, que foi o meu orientador na Bolsa de Iniciação Científica, e acabou me orientando também na minha monografia. E foi muito interessante esse encontro com o professor Aguinaldo, que ele foi uma figura muito importante na minha formação, eu não posso deixar de citar isso, que quando eu conversei com ele, que eu falei o que eu gostava, eu falei sobre os meus gostos na literatura, o que eu achava interessante, ele me apresentou uma obra literária, que foi a obra Fazenda Modelo, do escritor Chico Duarque, eu acho que Chico Duarque, quando a gente fala esse nome, vocês devem se lembrar, quem não conhece a sua literatura deve se lembrar das canções, né? Ele me apresentou essa obra, e ao ler, eu percebi que a obra, ela tinha muito daquilo que eu gostava de pesquisar, que eu me interessava na literatura, ou seja, essa relação do texto literário com a sociedade, sobretudo, se nós formos pensar que a obra, ela traz ali como pano de fundo a questão da ditadura militar, tá? Só comentar brevemente sobre a obra, porque ela vai percorrer as minhas outras formações, né? Fazenda Modelo foi uma obra escrita em 1974, durante a ditadura militar, mais precisamente no momento do milagre econômico, desse grande desenvolvimento econômico, mas ao mesmo tempo a desigualdade social, o momento em que haviam aqueles atos institucionais, em que privava as pessoas da liberdade, e todo aquele contexto da ditadura militar que nós bem conhecemos, né? Então, essa obra, ela vai trazer ali todos os animais são bois e vacas, que vão ser, vão receber ali o mando de um boi morto, que vai agir de forma austera, né? Vai atuar de forma muito pesada na vida daqueles personagens, assim como acontecia no Brasil da ditadura militar. Então, nesse primeiro momento da minha pesquisa, na graduação, no desenvolvimento da minha monografia, eu procurei analisar essa obra, mas no sentido de trazer as representações que ela acompanha, falar um pouquinho sobre os elementos da narrativa, né? E entender um pouquinho sobre esse contexto, né? Quando nós vamos pensar no objeto de estudo, é muito importante que esse objeto, a Reila falou muito bem sobre isso, que esse objeto de estudo, ele chame a sua atenção, que ele seja um objeto que seja do seu interesse, que seja algo que você goste. Quando a pesquisa é feita a partir de algo que você goste, de algo que você se sinta interessado ou instigado, que te instigue de alguma forma, fica muito mais fácil, eu diria, de você desenvolver a pesquisa, porque ela vai te instigando, ela vai te estimulando, né? Então, quando eu terminei a minha monografia, eu sentia que tinha, assim, algumas questões que eu ainda poderia ampliar, que eu ainda poderia desenvolver algumas vacunas que ainda poderiam ser fechadas, né? E foi nesse momento que eu desenvolvi o meu projeto para entrar no mestrado. Então, assim que eu terminei a graduação, eu já propus o projeto para entrar no mestrado. Então, eu propus esse projeto, me inscrevi para o Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da Unemate Campos de Tangará da Serra e aí, por a minha grata surpresa, né? Eu passei nos seletivos e continuei sendo orientando do professor Agnaldo. E aí, como a gente pensa nesse processo de verticalização, de como a pesquisa vai sendo construída, então, na graduação, eu trabalhei com essa obra do Chico Buarque falando sobre a questão da representação, dos elementos da narrativa e eu percebi ali essa questão da relação da literatura com a sociedade, né? Quanto que é importante essa relação. E eu quis trazer isso, mais uma vez, para dentro do mestrado e foi quando eu propus, então, eu apresentei a dissertação intitulada Sociedade Política em Fazenda Modelo, novela pecuária de Chico Buarque. Então, vejam que eu acrescentei agora, que eu acrescentei no mestrado, dois termos, né? Sociedade Política. Então, eu procurei, nesse trabalho, analisar essa obra a partir dessas duas vertentes, né? Perceber como que essa obra era dialogada com o contexto social. Então, para isso, eu precisei fazer um levantamento sobre a fruta na crítica do autor, né? Pensando que eu estava estudando um autor que ainda estava atuando, né? No momento em que eu produzi a minha dissertação, ele escreveu um livro, ele lançou um CD, então, assim, era preciso acompanhar todas essas movimentações, né? Então, em determinado momento da minha pesquisa, eu fiz esse levantamento, né? Perceber qual era o estilo do autor, como que ele, como era a sua produção, né? Suas outras produções que, como vocês sabem, se deu também na música, no teatro, enfim. E pensar também o Chico Duarte dentro dessa composição como um porta-voz, vamos dizer assim, da realidade do seu tempo. Então, ele utilizou toda a sua literatura, digamos assim, para discutir, de certo modo, aquilo que estava acontecendo na sociedade, né? Então, a minha pesquisa, ela procurou centrar nessa relação da literatura com a sociedade, falar um pouco sobre a questão da literatura engajada, literatura empenhada socialmente, mas sempre deixando claro que a minha proposta não era reduzir a literatura a um simples registro histórico, não é isso, mas é como que a literatura, ela pega esses elementos externos e elabora esteticamente dentro do material literário. Como eu falei para vocês, a obra, ela traz ali animais representando os seres humanos, né? E ela é retratada de simbologias, né? Então, eu quis desvendar, de um certo modo, como que esses elementos, eles são trabalhados ali no interior do texto. Uma outra, e aí, antes de eu terminar o mestrado, eu resolvi fazer um projeto, né, para entrar no doutorado. Porque quando a gente está, quando estamos pesquisando, produzindo uma pesquisa, é muito comum surgir algumas indagações, algumas inquietações ao longo do caminho. E foi isso que aconteceu quando eu estava fazendo a dissertação. Conforme eu ia escrevendo, iam surgindo inúmeras ideias, né? Algumas eu conseguia colocar na dissertação, e outras ficaram muito amplas, e então, eu poderia deixar na gaveta para no futuro resgatar essas ideias. E foi o que aconteceu, né? Então, eu, antes de terminar o mestrado, pouco tempo antes, eu fiz o projeto de uma ideia que me surgiu ao longo da escrita e da dissertação, e concorri a essa vaga para entrar no doutorado. E, para minha surpresa e alegria, mais uma vez, eu passei na prova e continuei sendo orientada do professor Aguinaldo. Então, eu apresentei minha dissertação em covereiro, quando foi em março, eu entrei no doutorado. Bom, muitos podem achar que é muito desafio, né? Você emendar para a doação, mestrado, doutorado, mas eu acho que, no meu caso, foi algo muito importante, acho que me possibilitou um crescimento, um amadurecimento, lógico, que em alguns momentos eu venho cansados, mas foi algo muito significativo. e importante para mim. Então, falando um pouquinho sobre a pesquisa. Então, no doutorado, eu me propus a trabalhar com a obra Fazenda Modelo e acrescentar uma opção do George Orwell, uma obra de língua inglesa, né? E trabalhar junto essas duas obras a partir de um conceito. Então, o título da minha tese ficou A configuração distópica da nação em Animal Farm de George Orwell e Fazenda Modelo de Chico Duarte. Bom, a minha tese foi defendida em março do ano passado, pouco tempo antes de nossa vida mudar completamente por conta da pandemia, né? Então, graças a Deus eu consegui defender antes de tudo isso acontecer. Nessa tese, como vocês puderam observar pelo título que eu colei, eu vou trazer duas obras, eu permaneci com a obra Fazenda Modelo que eu já vinha estudando e acrescentei a obra do George Orwell. E por que que a escolha dessas duas obras? Porque, de certo modo, elas se dialogam, porque ambas trazem essa questão dos animais representando os seres humanos e os dramas humanos, melhor dizendo, diante de um cenário político desanimador da questão da ditadura ou do totalitarismo, de regimes autoritários, enfim. E não foi só isso, não é somente discutir, comparar essas duas obras pelos elementos que elas têm em comum, mas eu me propus também analisá-la a partir de um conceito, que é o conceito de distopia. Esse conceito, ele surgiu lá na dissertação, enquanto eu escrevia a dissertação, mas como ele era um conceito muito amplo, eu resolvi deixá-lo para trabalhar com ele na tese. Então, para pensar, para construir a minha tese, como eu já tinha um conhecimento maior sobre o Chico Guarque, eu precisei, então, estudar um pouco mais sobre o George Orr, porque quando nós nos propomos a fazer um estudo comparado, nós da literatura, nós temos a linha de estudos comparados, que é esse momento que você compara uma obra a outra, então nós temos que tomar muito cuidado para que a gente acabe não priorizando uma obra e esquecendo da outra. Então, eu precisei tomar esse cuidado. Então, para isso também, eu fiz um levantamento da produção do George Orr, um escritor que não escreveu apenas literatura, ele teve também produções jornalísticas que foram extremamente significativas para pensar o seu contexto de época, para pensar tudo o que acontecia na sociedade, sobretudo essas questões dos regimes totalitários, dos regimes autoritários, e dentro desse quadro da verticalização do meu estudo que veio desde a graduação ao doutorado, eu percebo que a literatura, sobretudo produzida a partir do século XX, diante desses contextos de guerra, regimes totalitários, autoritários, ela ganhar uma aproximação muito maior do seu objeto, que é o homem-mundo. Então, nós vamos ver produções muito preocupadas, eu diria, em pensar o homem, pensar o seu contexto, pensar esses sistemas de dominação que são construídos, e foi aí que me surgiu esse conceito de distopia, o que seria essa distopia, não é apenas o contrário de utopia, é um elemento de complementaridade, é um elemento que vai trazer esse lado negativo dessas sociedades, que de uma certa forma esmaga a subjetividade do homem, não lhe permite ter voz, não lhe permite expressar o que você quer, a sua subjetividade, então, isso foram elementos que eu fui identificando conforme a minha pesquisa foi produzida. Embora eu tenha defendido a minha tese no ano passado, eu confesso que a pesquisa nunca sai da gente, então, quando a gente encontra com a pesquisa é algo que a gente gosta de pesquisar, que encanta, ela nunca sai, a gente sempre começa a pensar novas possibilidades de estudo, o que é muito importante. Como eu falei para vocês no início, não é o meu objetivo, não é romantizar, dizer que é tudo tranquilo, mas também não é desencorajar, por que não? Porque é possível, sim, você, quando você escolhe, a gente tem que pensar muito no objeto que nós escolhemos, porque esse objeto, ele pode se transformar em novos projetos, o que facilita muito o desenvolvimento da pesquisa, a minha pesquisa, como vocês puderam observar pela minha fala, eu trouxe uma obra no mestrado, no doutorado, e o que foi mudando ali foi a maneira, foi o meu olhar para ela, a teoria que eu ia utilizando, as outras obras que iam fazendo parte desse meu estudo, então, então, é isso, a minha graduação, o meu mestrado e o doutorado foi tudo pensado dentro dessa ótica da literatura e a sua relação com a sociedade. Bom, então, o objetivo, então, da fala era apenas trazer um pouquinho da minha trajetória como estudante, como que ocorreu esse meu processo de verticalização de estudo, como eu falei, a pesquisa, ela não sai da gente, né, a gente sempre continua pesquisando, tendo o olhar para novos projetos, né, e é isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui compondo essa live, né, com esses profissionais tão incríveis e poder falar, relatar um pouquinho da minha experiência como pesquisadora, né, eu agradeço, muito obrigada. Obrigada, professora Tainá, que excelente contribuição para nós, né, nos motiva muito, nos inspira, muito obrigada, e neste momento eu vou pedir para o professor doutorando Isael para estar com a palavra. Obrigada por sua presença, professor. Muito obrigado, professora Ellen, eu desejo uma boa noite a todos que estão aqui conosco, é um prazer poder estar aqui dividindo essa fala com vocês e reiterando o que as meninas já disseram, e eu vou fazer uma apresentação aqui da minha tela, bom, então, eu me propus hoje contar, assim como a Tainá, a experiência, né, essa experiência de formação e como que a pesquisa científica, nesse processo de verticalização, tem um poder muito grande, e pensando justamente nesse processo de formação de professores, né, vocês aqui, a maioria são do curso de pedagogia, de como que a pesquisa nos faz professores melhores, né, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né, como que você, professor, que estará, vai em algum momento estar na sala de aula, vai fazer com que a pesquisa seja significativa no seu fazer pedagógico, né, que poder a pesquisa científica tem para transformar o seu fazer pedagógico, e aí, eu vou, o meu, toda a minha proposta de hoje é justamente isso, né, a pesquisa científica em linguística e a formação de professores, um relato de experiência, e eu trouxe linguística porque, como a professora Ellen me apresentou no início, a minha formação é em linguística, e eu, e aí, os primeiros passos do meu processo de formação se deram na Universidade Federal do Piauí, lá por volta de 2013, quando eu ingressei no curso de licenciatura em letras. Bom, na universidade, assim como todos vocês, a gente chega apreensivo, não é, sem saber muito bem os caminhos que a gente vai trilhar ali dentro da universidade. Bom, no primeiro semestre do curso, eu tive aula de linguística, não é, na disciplina que a gente conhece por linguística geral 1. Nessa disciplina, eu, os professores costumavam falar sobre os grupos de pesquisas. Lá na Federal do Piauí, existem muitos grupos de pesquisas dentro da própria área de letras, linguística e literatura. E eu me interessei por esses grupos e eu fui inserido no GTOI, que é o grupo de estudo da teoria das operações enunciativas. Esse grupo, ele é coordenado pela professora Maria Auxiliadora Ferreira Lima. Bom, então, eu comecei, de fato, a frequentar as reuniões do GTOI a partir do segundo período da graduação. Até então, eu não sabia, assim como qualquer estudante de graduação, como fazer uma pesquisa científica e até mesmo entender a proposta do grupo, não é? Eu estava num grupo, mas eu precisava entender como que o grupo fazia pesquisa, que pesquisas eram desenvolvidas, o que era a teoria das operações enunciativas. Então, ir para o grupo de pesquisa e participar das reuniões que eram realizadas semanalmente me fizeram começar a ter um processo de abstração, de abstração da teoria que o grupo de pesquisa estudava, não é? Isso mesmo no início da graduação. Então, as nossas reuniões do Getói costumavam ser toda quinta-feira à tarde. Então, no grupo de pesquisa, a gente lia um texto semanalmente e discutia esse texto. Então, eu tinha um contato com a teoria, mas eu não fazia pesquisa nesse momento, né? Eu estava nesses primeiros passos aprendendo uma teoria. Bom, e passou 2013 inteiro, né? O meu primeiro, segundo semestre. No segundo semestre de 2014, eu fui inserido pela professora coordenadora do Getói, a professora Maria Auxiliadora Ferreira Lima, num projeto de iniciação científica, né? A iniciação científica foi fundamental para o meu processo de inserção científica mesmo, porque até o momento, quando eu participava do Getói, eu lia os textos, eu discutia com o pessoal do grupo de pesquisa, eu ouvia a professora Maria Auxiliadora apresentando as propostas, o que é que eles estavam falando, o que era a teoria, mas eu não fazia pesquisa. Na iniciação científica, eu deixei de ser um leitor e comecei os primeiros passos para ser um pesquisador. E esse, o projeto que eu fui inserido foi Unidades Lexicais, Identidade e Variação em uma Dinâmica de Interação. Nesse projeto de iniciação científica, a professora tinha vários alunos, acho que eram três alunos do mesmo ano que eu e tinha alunos dos anos anteriores. Cada aluno trabalhava com uma unidade. A gente toma unidades lexicais como palavras, por exemplo, no meu caso, eu fiquei com cinco termos, cinco palavras, novo, velho, antigo, fino e grosso. Essas unidades, a gente tomava partindo do princípio que elas não tinham um sentido próprio, mas que esse sentido era construído no enunciado. Todo o processo de iniciação científica que durou de 2014 até 2016 me ajudou a entender os primeiros passos do que era a teoria que o grupo, o Getói, trabalhava e ao mesmo tempo eu fiz mais leituras e comecei a fazer exercício de leitura e desenvolver uma coisa que é muito difícil para a gente que é esse olhar enunciativo, porque a gente parte de uma perspectiva linguística e de formação que ela é mais estruturalista, as coisas ali já tem um valor, se eu perguntar para vocês aqui que estão me assistindo o que significa novo, vocês podem dizer inúmeras coisas, só que esse valor ele parte muito da experiência de vocês. Hoje eu falo isso com mais certeza, porque eu já tenho uma abstração maior, mas na época do projeto de iniciação científica eu vi as coisas muito a partir de um olhar estruturalista e não desse olhar enunciativo, então eu acho que o meu maior desafio que levou desde a iniciação científica até agora, inclusive no doutorado, é desenvolver esse olhar enunciativo e olhar para as unidades, para as palavras e pensá-las como unidades que estão sendo colocadas em funcionamento ali e que elas juntas constroem um sentido, mas que esse sentido não está dado de antemão. Então eu fiquei no projeto de iniciação científica até 2016 com essa pesquisa, não é? Dentro, analisando novo, velho, fino, grosso e antigo. essas cinco palavras. Bom, antes de eu passar para aquele slide, eu finalizei a iniciação científica e continuei no grupo e a professora Maria Auxiliadora me orientou no TCC. No TCC, eu continuei ainda trabalhando na mesma perspectiva teórica e só que agora eu fui analisar livros didáticos. Lembram que novo, velho, fino, antigo e grosso são adjetivos, né? E a minha questão depois era entender como que os livros didáticos abordavam os adjetivos. Vocês lembram também que agora há pouco eu falei do desafio, né? O meu desafio pessoal, que era desenvolver um olhar iniciativo, olhar para as unidades lexicais, não como unidades com valor dado de antemão, né? Por exemplo, novo significa aquilo que não foi usado, mas olhar para essas unidades e tentar entender o processo de construção do valor dessas unidades dentro do próprio enunciado, pensando nas relações que elas estabelecem uma com as outras, né? Ali, na própria relação sintática, vamos pensar assim. Então, demorou um pouquinho para eu entender. E como eu tinha esse pensar em construir esse pensamento enunciativo, me veio essa ideia, junto com a professora Maria Auxiliadora, de ir no meu trabalho de conclusão de curso, pensar de como que os livros didáticos abordavam os adjetivos, né? Então, eu fiz esse trabalho no TCC, pensando na mesma teoria e como os livros didáticos abordavam os adjetivos. Então, o GTOI, participar do grupo de pesquisa da iniciação científica e fazer o TCC na mesma área, me ajudou muito a ter mais amortecimento teórico, a fazer mais leituras e, ao mesmo tempo, começar a ter questões e entender os meus próprios desafios enquanto pesquisador em formação, não é? E entender a teoria e os mecanismos, né? De pesquisa. Bom, e uma coisa muito interessante que me ajudou muito em todo esse processo eram os diálogos. Vocês estão aqui, por exemplo, conversando, perguntando, isso é muito importante. O nosso grupo de pesquisa tem uma jornada bianual, que é a jornada de estudos lexos gramaticais e enunciativos. Então, nessa jornada, todos os pesquisadores da área se juntam para discutir os trabalhos dentro ali da mesma perspectiva enunciativa. Então, isso me ajudava muito a pensar nos meus próprios trabalhos, tanto ali, enquanto eu era aluno de iniciação científica, depois aluno de TCC, e quando eu cheguei no mestrado. Bom, e aí toda a nossa área ela estuda o Antoine Cullioli. Antoine Cullioli, ele é um linguista francês, e aí a gente tem uma definição para ele que é muito interessante, que ele é uma das vozes que discordam da maioria. E a Márcia Romero diz que é uma das mais eloquentes. Então, para o Cullioli, a significação ela está no coração da linguagem. Por quê? Estudar uma teoria enunciativa é estudar a significação, como que essa significação se constitui. Então, isso foi muito, sempre me instigou muito, né? Como que a significação se constitui, como que as unidades, como que os valores das unidades, eles ganham sentido. Então, eu sempre trabalhei dentro disso. E aí, pensar a linguística Cullioliana é pensar uma linguística diferente de uma linguística estruturalista, que é o que eu estava mais adaptado por causa da minha formação ali na graduação também. Então, durante toda a minha graduação, eu tive uma formação paralela. Por quê? Frequentar o grupo de pesquisa me possibilitou ter uma formação em uma linguística Cullioliana, uma linguística enunciativa, e por outro lado, eu tinha, na graduação, a formação em linguística estrutural e as outras correntes dentro ali da perspectiva que o curso de letras oferecia, lá na Universidade Federal do Piauí. Bom, mas aí, o que é essa linguística Cullioliana e como que ela contribui para a minha formação? Bom, a linguística Cullioliana, ela vê a linguagem como uma atividade, né? E essa atividade é aprendida através da diversidade das línguas naturais, que tem os rastros ali nos textos, orais, escritos, e a língua, ela não é desvinculada dos seus anunciadores, como se língua e anunciadores, eles estivessem conectados, imbricados. E a gente pode pensar nesse sistema linguístico como não homogêneo. Essas são as questões que me aguçaram, né, a continuar pesquisando. E aí, tudo isso que eu venho falando para vocês até agora é dentro desse viés teórico, a teoria das operações predicativas e enunciativas. Então, lá na iniciação científica, eu fui introduzido nessa teoria pelo GTOI, o meu grupo de pesquisa, eu fiquei estudando, lendo os textos e depois eu tive a oportunidade de pesquisar o novo, o velho, o antigo, o fino e o grosso. Depois, no TCC, eu tive a oportunidade de olhar para o livro didático a partir desse olhar da teoria das operações enunciativas e pensar como que eles abordavam. Se essa abordagem era de uma perspectiva mais da taxonomia, não é? Que é o quê? somente na classificação ou se tinha uma reflexão sobre o uso representativos das formas linguísticas. Bom, e aí, quando eu terminei a graduação, a minha trajetória é muito parecida com a da Tainá. Por quê? Eu não, eu fui direto, eu saí da graduação e eu passei direto para o mestrado. No mestrado, eu continuei trabalhando com a teoria das operações enunciativas e inclusive trabalhando com a professora Maria Auxiliadora Ferreira Lima que me orientou na iniciação científica, me orientou no TCC e eu tive também esse prazer de ser orientado por ela no mestrado. Então, lembro que na iniciação científica, quando eu cheguei no projeto, eu tive cinco unidades para trabalhar e depois eu vi como que essas unidades que eram classificadas como adjetivos eram trabalhadas nos livros didáticos. Quando eu cheguei no mestrado, eu tive uma ideia junto com a professora auxiliadora que era pensar como, geralmente, por exemplo, novo, velho, fino e grosso, eles são tomados como opostos, né? Qual que é o oposto de velho? Novo, né? Mas aí, dentro da teoria, a gente pensa que esses valores, eles não são dados. Bom, se eu tenho um valor da palavra novo que não é dado, mas que ele é construído ali no próprio enunciado, então significa dizer que essa relação de opositividade, ela não se sustenta. E foi essa questão que eu levei para a minha dissertação, que seria as relações de opositividade, essas relações que a gramática costuma chamar de atomímia, pensando essas relações de opositividade entre novo e velho, que eram as mesmas unidades que estavam lá no meu projeto de iniciação científica. Isso pelo viés da teoria das operações enunciativas. Então, eu fiz todo o mestrado dentro dessa linha e no finalzinho do mestrado, eu estava procurando lugares para continuar o doutorado. A minha professora, a Maria Auxiliadora, ela sempre dizia algo que me instigava bastante. Ela dizia assim, olha, Isael, o legal do doutorado é você tentar fazer em uma outra universidade, pensando em experimentar uma nova cultura disciplinar, conhecer outros professores e que trabalham dentro da mesma perspectiva que a gente, que é a TOP, a teoria das operações enunciativas. Aqui no Brasil, atualmente, nós tínhamos alguns polos, né, de concentração de estudos da TOP. Bom, a gente tem a Unesp com a professora Letícia Rezende, inclusive ela aposentou, então ela não trabalha mais. A gente tem a Unifest com a professora Márcia Romero, a Federal do Piauí com a professora Maria Auxiliadora, que foi a minha orientadora desde a graduação até o mestrado. E aqui na Unemate, nós temos o professor Albano da Lapria e o professor Marcos Luiz Cumpre. Lembram daquele evento aqui, olha, que eu mostrei para vocês? A Jornada de Estudos Lexus Gramaticais Iniciativos? Bom, nessa jornada que eu participo desde a graduação, que acontece todos os anos, bianualmente, todo mundo aqui, olha, a Letícia, a Márcia, a Maria Auxiliadora, o Albano, também tem a professora Marília, lá da Universidade Federal de São Carlos, todos eles participam. Então, a gente sempre trocava conversas, dialogava, e esses diálogos eram muito interessantes porque a gente sentia com qual pesquisa de professores que estavam ali na jornada você tinha mais afinidade. Bom, vocês lembram que até agora eu venho trabalhando com os adjetivos, não é? Desde a Iniciação Científica até o Mestrado. E o Mestrado, eu pensei nessa relação da opositividade. Quando eu estava finalizando o Mestrado, eu já estava pensando em fazer o doutorado e pensando no conselho da professora Maria Auxiliadora de ir para outra universidade, viver uma outra cultura disciplinar, eu encontrei os trabalhos e dialogando também com o professor Albano Dallapria. O professor Albano Dallapria, ele desenvolve excelentes pesquisas e é muito dentro do que eu gosto de fazer com essas unidades, né? Dentro da teoria. E aí eu cheguei aqui na Unemate. Então, eu saí lá da Federal do Piauí, onde eu tinha feito toda a graduação e o mestrado, e vim aqui para a Unemate fazer o doutorado em linguística com o professor Albano Dallapria, dentro da mesma perspectiva teórica. E aí lembra, né? Lá na iniciação científica eu trabalhei com o novo, o velho, o fino, o grosso e o antigo. Tá, isso é iniciação científica. Na graduação, no TCC, eu vi nos livros didáticos como o TCC, como eles abordavam os adjetivos. No mestrado, eu fui verificar essas relações de positividade. Partindo da hipótese, que essa ideia de opositividade, da antomímia, ela não se sustenta. Porque na teoria que eu trabalho, esses valores, eles são construídos ali no próprio enunciado, né? Eles não são dados de antemão. Quando eu cheguei aqui na Unemate, eu trouxe uma dessas unidades, eu trouxe o novo. Então, agora, a minha tese que eu estou construindo, eu estou analisando o novo, somente o adjetivo novo, pensando nele, a partir da ideia das operações que são mobilizadas na construção. O que eu quero ver não são os valores de novo, mas que operações são mobilizadas no processo de construção. E de como o sujeito é anunciador, e o papel do sujeito é anunciador ali na construção dos valores de novo. Bom, e aí aqui, para sistematizar e finalizar a minha fala, e pensando em vocês, eu fiz a seguinte questão, né? Por onde nós começamos a fazer uma pesquisa científica? Vocês viram agora há pouco a experiência da Rayla, da Rayla, perdão. Agora, vocês viram a experiência da Tainá, que é muito parecida com a minha, não é? Porque eu saí da graduação, fui para o mestrado, do mestrado eu vim direto para cá, para o doutorado, não dei pausas. A Rayla já deu algumas pausas, e aí vocês têm aqui duas experiências parecidas, a experiência da Rayla, que foi para o mercado de trabalho, que trabalhou e que voltou, e aí a grande questão é, tá, por onde começar a pesquisa científica? A Rayla já trouxe algumas questões, a Tainá trouxe outras, e eu vou sistematizar para vocês, para a gente finalizar. E a primeira é, você deve selecionar as referências científicas relevantes ao assunto. Bom, a maioria aqui de vocês são do curso de pedagogia, não é? Deve ter um ou outro aluno de outro curso, mas quase todos são de pedagogia. Bom, então, que assunto você quer abordar? Então, digamos que vocês querem abordar, por exemplo, o ensino de pedagogia, o ensino para crianças com síndrome de Down, por exemplo. Então, o ideal é selecionar toda a referência bibliográfica sobre a síndrome de Down em crianças sobre o ensino da educação básica para crianças com síndrome de Down. E aí, começar a ler essas referências. Depois de ler tudo isso, vocês precisam refletir sobre essas pesquisas, não é? Que lugares essas pesquisas chegaram? Que conclusões os pesquisadores alcançaram? Depois disso, você seleciona, delimita um problema de pesquisa que não foi totalmente estudado na área. E quando eu falo totalmente estudado, eu falo de uma coisa que a gente chama de lacuna de pesquisa. O que é essa lacuna? Toda pesquisa que a gente faz, a gente não dá conta de fazer muita coisa, não é? A gente tem que delimitar, fazer recortes. Pensando nessa delimitação, eu, Israel, a Tainá, a Reila, a gente sempre deixa alguma coisa que não foi feita. E aí, é essa lacuna que você, por exemplo, que está assistindo, pode ir lá e verificar e fazer a sua própria pesquisa. Mas isso precisa, antes, de leitura e de reflexão para você chegar na delimitação desse problema de pesquisa dentro da sua área. Que, por exemplo, pode ser o processo de alfabetização de crianças com síndrome de Dow nos anos iniciais. Percebem? Bom, e aí vocês vão elaborar uma abordagem para o exame desse problema. A Reila trouxe no início algumas abordagens, então, eu não preciso voltar aqui, mas vocês vão pensar, tá, se eu for estudar, por exemplo, o processo de alfabetização para alunos na educação básica e esses alunos têm que tentar medir Dow, qual será a melhor abordagem, né, que eu vou utilizar para elaborar esse problema, né, para analisar. Depois, vocês vão delimitar e analisar um conjunto de dados, né, que podem ser dados por entrevistas e pensar em generalizações. Por fim, vocês vão organizar esses dados e começar a discutir os resultados desses dados e dessas análises. E, finalmente, concluir, né, elaborando generalizações a partir desses resultados, conectando aos estudos prévios da área de conhecimento. Então, percebe que tem todo um processo de ligação. E, sobretudo, o mais importante que vocês percebem é leitura. a partir dessas leituras, vocês terem aí o conhecimento necessário para construir os problemas de pesquisas e, a partir desse problema de pesquisa, conseguirem pensar na metodologia adequada para a pesquisa que vocês vão desenvolver. E aí, eu tenho uma recomendação, que é esse livro, Produção Textual na Universidade, da Desirê Motarote e da Graciela. É um livro muito bacana que vocês podem ler e que vai ajudar muito vocês na produção textual de vocês e pensar no projeto de pesquisa, no artigo. Então, assim, é uma leitura que vai ajudar muito em todo o processo de formação científica de vocês e da escrita científica. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu não falei no início, mas eu agradeço muito o convite do DEAD de estar aqui, de discutir com vocês e é um prazer enorme. Muito obrigado. Obrigada, professor Isael. Que noite maravilhosa, né, pessoal? Quantas contribuições noteadoras, né, relevantes e pertinentes para este processo, né, de verticalização da pesquisa científica. Neste momento, a gente abre para as perguntas, tá? E, mais uma vez, quero agradecer a oportunidade, agradecer a vocês, né, por tudo que vocês trouxeram aqui para nós, extremamente enriquecedores, né, isso é muito bom para nós que ainda que está, que continuam estudando, né, é como a Tainá colocou, a gente está sempre estudando. Então, todo esse processo de construção científica, ele demanda leitura, envolvimento, e isso tudo parte de vocês, sabe, o desejo de vocês de construir pesquisa, a instigação de vocês, a leitura, vocês vão conseguir, com certeza, trilhar belos caminhos. Exatamente. Eu também gostaria de agradecer a participação, o convite, o que a tecnologia nos permite, né, falar para tantas pessoas de tantos lugares, agradecer a DEAD pela construção da formação do meu conhecimento também, já estou dando aula na DEAD faz tempo, em várias disciplinas, em vários cursos, e sempre aprendendo, né, Tainá e Isael sabem como é essa trajetória, a gente está sempre aprendendo, professora Ellen também, cada um nos seus espaços e juntos ao mesmo tempo, né. Sim, também quero aproveitar, então, para agradecer, né, esse convite por fazer parte dessa live, e agradecer aos colegas, que foi muito, sempre muito bom ouvir os colegas, né, ouvir a troca de experiência, a gente aprende muito nessas trocas, nessas relações, né, por mais que agora nós não podemos ter esse contato presencial, participar daqueles eventos grandiosos que eram tão enriquecedores, mas esses momentos, a gente acaba sendo contemplado também nesses momentos, né. Obrigada. Sim, nós temos que nos adaptarmos a esse novo cenário, né, esse momento que nós estamos vivendo, e que bom que a tecnologia está ao nosso favor nesse sentido, né, é maravilhoso, o evento foi lindo, quero agradecer de novo, mais uma vez, né, muito obrigada por vocês estarem aqui, por terem contribuído, eu estou verificando aqui se tem alguma pergunta. Helen, eu quero aproveitar até dizer uma coisa, assim, que eu falei no início que esse processo de pesquisa, ele contribui muito para a formação dos professores, formação dos professores, por quê? Toda proposta pedagógica de qualquer professor depende da perspectiva teórica onde ele se encontra, então, se o professor tem uma boa formação teórica, ele consegue fazer questões muito mais do que dizer coisas, ele vai conseguir ser um bom professor e vai conseguir, aí, fazer um excelente trabalho. E eu, assim, eu fico lisonjeada em estar aqui com a Heila e a Tainá, é um privilégio, muito obrigado, meninas, e com você também, Helen. Obrigada, Isael. Olha só, aqui no chat nós temos a Maria Adélia que diz obrigada por nos proporcionar conhecimentos incríveis, a Fabiana que diz obrigada a todos os professores por essa live maravilhosa, parabéns, ótimas colaborações, gostaria muito que falasse sobre os resultados de dados. Essa é a pergunta da Maria de Fátima. Resultado de dados? Quais dados? Isso, a Maria de Fátima faz a seguinte pergunta, gostaria muito que falasse sobre os resultados de dados. Maria, o ponto de vista é o objeto, né? Então, dependendo de onde você está olhando, os resultados vão ser diferentes, por exemplo, a gente tem três pesquisas distintas aqui a partir das nossas trajetórias, né? Então, esses resultados de cada pesquisa de mestrado, de doutorado, eles partem muito do olhar de cada um. É, tem uma pergunta da Edna, até a Tainá poderia responder que a Tainá trabalha com romance, né? Trabalha com com o Chico Guarro. Isso, a Edna Braga faz a seguinte pergunta, gosto de ler romance, tem como fazer uma pesquisa pedagógica sobre esse tema? Sim, é que bom que você gosta de ler, é sempre bom ter contato com pessoas que gostam de pensar literatura também, né? Sim, Edna, eu acredito que sim, é lógico que eu não tenho todo o conhecimento pedagógico, né, relacionado à pedagogia para te dar uma resposta, mas dá sim, você pode pensar a questão da literatura dentro da sala de aula, com as séries iniciais, como trabalhar essa literatura, né, quais procedimentos, estratégias pedagógicas utilizar para trabalhar isso dentro de uma sala de aula, né, pensar ali, teria que delimitar uma série, por exemplo, né, e tentar delimitar também um tipo, uma obra literária e ver como que era possível trabalhar essa obra dentro da sala de aula, lógico que não dá para você falar sobre tudo, né, teria que delimitar, acho que foi o Isael, se não me engano, que falou sobre isso, né, que nós não podemos falar sobre tudo, a pesquisa, ela tem uma certa delimitação, então escolher primeiramente qual é o objeto, qual que é a obra literária, por exemplo, que você gostaria de trabalhar, pensar em esses alunos, quais seriam o público-alvo, né, e tentar pensar, selecionar o material biográfico, né, que você poderia trabalhar o material bibliográfico, e é possível sim, né, ninguém mais? Obrigada, professora Tainá, a Angélica Martins diz que só temos a agradecer, né, muitos disseram também no decorrer da live que foi extremamente motivacional, né, se sentem motivados, inspirados, a Maria José de Campos, Boa noite, boa noite, Maria, ela se apresenta, né, ela está se apresentando, ela é de, do Polo do Porto do Perdião, de Mato Grosso. Bom, acho que nós podemos finalizar, e eu quero agradecer a todos a presença, a participação, e eu gostaria de finalizar dizendo que nós não podemos parar, né, a educação não pode parar, nosso estudo não pode parar, por mais que nós tenhamos uma situação, um espaço que nos impeça, né, muito, uma política perversa, né, que está impedindo muito o professor de continuar a sua luta, a sua batalha, a sua escolaridade, a sua formação, por exemplo, esse ano nós temos professores que não saíram para o doutorado, não saíram de licença para o doutorado, porque o governo não autorizou, né, essa licença, então, mesmo assim, eles não vão deixar de fazer o doutorado, vão dar aula, às 30 horas em sala de aula, e vão fazer as aulas do doutorado, e vão fazer a pesquisa, e vão fazer as leituras, então, e muitos têm famílias, né, vai ter que se desdobrar, e não vai parar, então, é, não pode ter nada que nos impeça de avançar, né, de contribuir em uma educação melhor, e o seletivo é, não é fácil o seletivo, mas é possível, eu posso estudar, todos podem, tá, é isso que eu tenho a dizer, é isso que eu tenho para finalizar, todos podem fazer, todos podem elaborar a pesquisa. Quanto mais desafiador, né, mais gratificante, né, Tainá, você gostaria de fazer suas contribuições finais? É, só em reiterar o que a Rila falou, né, acho que nesse momento que nós estamos vivendo, é sempre, é sempre bom nós termos esse, esse momento de discussão, de pensar a formação, nós enquanto professores, para, de uma certa forma, instigar também os nossos alunos para a pesquisa, né, seja na educação básica, seja no ensino superior, é sempre muito bom nós termos também, esse, darmos esse exemplo também para os nossos alunos, né, incentivá-los a pesquisar. Então, agradecer mais uma vez por poder ter essa oportunidade de falar um pouco sobre a minha experiência, não que a minha experiência seja melhor que ninguém, mas, assim, cada um tem a sua experiência, cada um tem os seus desafios, né, e é bom nós podermos compartilhar. Como eu falei lá no início, enquanto eu preparava a minha fala, sistematizava as coisas que eu iria falar hoje, fui acessando na minha memória tantos momentos agradáveis na graduação, na pós-graduação, momentos que agora, para nós, que no momento eram desafios, hoje, para nós, se tornam como recordações muito, muito gratificantes, né, como, por exemplo, as viagens que nós fazíamos, né, os percursos aí pelo caminho, então, isso tudo é muito gratificante e a gente lembra com muita saudade, né, e então é isso, muito obrigada a todos e bom trabalho, né, bom estudo, boa produção científica para todos nós, né, para todos nós, porque mesmo nós que já terminamos o doutorado, a pesquisa não acabou, né, é isso, obrigada. Vou pedir para o professor Israel, então, né, já estar realizando suas contribuições finais, e aí nós nos despedimos dessa live maravilhosa, agradecer a presença de todos, né, que estiveram conosco, que puderam estar aqui, tenho certeza que não vão ficar, né, vazios, vão estarem cheios, né, de inspirações, sendo motivados, de conteúdo, né, sendo norteados aí pelas contribuições que vocês trouxeram para nós. Muito obrigada a todos, tenham todos uma boa noite, e aí eu peço para o professor Israel estar fazendo as suas contribuições finais. Bom, pessoal, vou só reiterar o que a Reina, a professora Ellen, a Thaynav disseram, a pesquisa é para todos, então, vocês estão aqui, são a maioria alunos da educação à distância, já são vencedores por estarem aqui se esforçando, se dedicando, e saibam que vocês podem também entrar na pós-graduação tanto a LATO quanto a Estrito Censo, vocês são capazes, eu acho que vocês só precisam se interar a continuar participando, estudando, procurando, é desafiador, obviamente, mas o bom da pesquisa é isso, é nos desafiar a tentar sermos melhores, a questionar muito mais do que aceitar as respostas, e ir atrás de respostas e de outras respostas. Então, um lindo percurso para vocês, vão atrás, pesquisem, busquem, ler, tenham perguntas, os professores de vocês do Deage podem fazer perguntas e vamos todos pesquisar. Então, muito obrigado a todos, tenham uma boa semana e um lindo percurso de pesquisa. Então, uma boa noite a todos, nós encerramos neste momento, mais uma vez, obrigada, tenhamos todos uma excelente noite e bom descanso. Tchau. 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 Tchau.